E vamos para mais uma notícia do canal Vofocando de Tudo Anne diz que Adriana estava tratando ela como criança e detona ela pelas costas Isso mesmo gente, Anne conversou com as suas amigas na dispensa e criticou Adriana, esposa de Albert Segundo Anne, Adriana teria a tratado de forma rude durante uma conversa Além de ter se dirigido ela como criança imatura, Anne demonstrou indignação Anne contou na dispensa a conversa que teve com Adriana para as meninas Anne disse, ela chegou até mim falando, ah só para esclarecer Aí eu comecei a falar, não tudo bem, ok Depois ela veio reforçar que entendeu minha justificativa, se isso estava persistindo Eu quase falei que não está persistindo, mas vocês votaram na gente hoje Depois ela falou, ah mas fala baixo aqui, porque eu não gosto disso Ninguém precisa saber o que a gente está conversando Eu respondi que eu falo desse jeito alto mesmo, inclusive reforcei que estamos usando o microfone Estamos microfinadas Depois ela quis começar a bancar posuda, sabe né O que eu vejo muito é isso, quando alguém vem para mim assim, de peito estufado Fica muito evidente que quer me colocar como meninona Não me coloca como criança, sabe Porque eu até posso ser imatura e posso ter algumas atitudes de imaturas Mas todo mundo tem E aí gente, o que vocês acharam desse desabafo de Anne sobre a Adriana Dizer que ela está tratando Anne como criança E como se ela tira muita onda Vocês concordam com o Anne? Deixe no comentário a opinião do que vocês estão achando do PowerComp E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário Deixe aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau